Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás de TV Vaqueira. A TV Vaqueira está aqui no Cinturi. Estamos aqui às margens do canal. Estamos bem em cima dos paredões. Aqui embaixo, a água do canal da transposição do Rio São Francisco. A gente está aqui numa parte alta, mostrando aí a todos vocês, mostrando um pouquinho também desse cenário de montanha, que é o nosso sertão, que é a nossa querida cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Ó gente, já está secando, viu? A vegetação está ficando já seca, mas tem aí essas águas do Rio São Francisco. Ontem também estava aí na área do Rio São Francisco, da barragem. Hoje a gente está voltando, trazendo aí essas imagens para todos vocês. Dos paredões, a gente está bem em cima dos paredões. E olha quem vai passando ali, ó. Com as ovelhas. As ovelhas só margindo ali o canal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis ovelhas. Margindo ali o canal, olha que cena bonita. Deixa eu puxar aqui para vocês, ó. Caminhando aí os animais, seguindo, beirando aí o canal da transposição do Rio São Francisco. Não dá para eles descer para beber água, vocês estão vendo ali, ó, a distância da água. Mas eles estão aí, tem açudes aqui por perto. Com certeza aí eles se alimentam aí, bebem água aqui por pertinho do canal da transposição do Rio São Francisco. Um abraço, gente, ó. TV Vaqueira trazendo essas imagens para todos vocês. Cenário muito bonito no nosso sertão. Cenário no canal da transposição do Rio São Francisco e dos animais ali na sua caminhada. Um abraço, gente. TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Tchau, gente.